Olá, senhoras e senhores apaixonados por esportes! Ó, vim mostrar uma coisa pra vocês hoje. A gente vive recebendo presente, nadadeira, meus óculos e tal. São todos da linha Michael Phelps, que a gente pega lá com o Medina, da Medina Esportes, só coisas de primeira qualidade. Hoje eu vou mostrar pra vocês um snorkel frontal da linha Michael Phelps, que o Medina mandou pra gente. Gente, ele é muito estável, cara, é muito bom de nadar. A maioria dos snorkels que eu já usei, ele é instável, ele fica assim, ó. Aí você sai pra dar uma virada, ele encosta aqui, fica assim, atrapalha bastante o nado. Claro, não vai tentar nadar costas com isso aqui, tá? Que você vai beber água, mas enquanto você estiver de barriga pra baixo, dá pra tentar em tudo. Mas cuidado, é certeza que você vai engasgar, porque uma gotinha de água que fica parada em cima, que desce e você acaba expirando a água. Então toma muito cuidado. Eu demorei pra pegar as manhas e sincronizar a respiração com isso aqui, né? Mas tenta encaixar na mesma respiração que você faria durante o nado. No momento que você assopra, no momento que você puxa o ar, só que sem sair lateralmente pra respirar, porque você vai estar com a cabeça estabilizada ali durante o nado, principalmente no crawl. Se você gostou da ideia, procura o Medina lá, Medina Sports, deve ter link aí, o cara é parceiro. Experimente, é da hora, ó. Ah, eu gosto muito do óculos também. Tem o óculos igual do Michael Phelps. Eu pus este óculos, né, e fiz 52 no Semborb. É o óculos. É o óculos, né, e fiz 52 no Semborb.